Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais ela se preocupa em não perder. Quanto menos dinheiro uma pessoa tem para investir, menos ela se preocupa em não perder. Ela só quer saber de rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Sendo que o investidor mais experiente, ele sabe que não adianta nada ter alta rentabilidade se tiver perdas no meio do caminho. Poxa, Vinícius, como é que tu pode afirmar que eu vou passar por uma queda ou outra? Porque quedas são naturais. Muitas vezes a gente acha, poxa, agora teve uma queda e isso é muito ruim. Não é ruim, nem é bom. É simplesmente um acontecimento, é algo normal. Todos os investimentos passam por ciclos, momentos de alta, momentos de queda. E tu nunca vai saber em que fase do ciclo a gente está. Eu nunca vou saber em que fase do ciclo a gente está. Então a gente tem que estar sempre pronto para a próxima queda. Porque a única certeza que tu pode ter em um dos investimentos é que a próxima queda vai vir. E já tem data marcada, a gente só não sabe exatamente quando é. Para tu conseguir aumentar a tua rentabilidade e reduzir o teu risco ao mesmo tempo, tu precisa fazer o seguinte, combinar investimentos negativamente correlacionados. Não adianta só tu pegar e combinar vários tipos de investimentos. Eles têm que ser negativamente correlacionados. O que é isso? Quando um sobe, o outro cai. Quando esse aqui cai, esse aqui sobe. Então eles têm que ter esse tipo de comportamento, tem que ser tipo uma balança. Sabe aquela balança antiga que tu colocava um peso de 5kg de um lado e tu queria equilibrar para tu pesar os 5kg. Tu colocava um peso de ferro de 5kg aqui e tu queria comprar 5kg de batata. E aí tu ia botando batata até fechar os 5kg e aquilo equilibrava. É isso aqui. Esse é o mecanismo. É esse balanço que tu precisa ter. Aliado com uma estratégia que eu chamo de rebalanceamento. Que nada mais é que tu fazer o seguinte. Tu pegar... Tu nunca vai saber qual investimento vai subir e qual investimento vai cair. Isso é um fato. Tu pode procurar muito. Tu pode ficar anos procurando. Assim como eu fiquei e quebrei muito a cara. Anos e anos procurando como que eu identifico o que vai subir, como eu identifico o que vai cair, onde que eu invisto agora, qual o melhor momento, qual o melhor investimento para agora. Eu ficava nessa roda viva e não conseguia ter resultado. Tu pode tentar fazer isso, mas tu não vai conseguir. O que que tu precisa fazer? Tu tem que te expor aos investimentos e a partir da tua exposição, alguns investimentos vão subir, outros vão cair. Isso é totalmente normal. Para tu conseguir estar sempre em alta, para tu potencializar a tua rentabilidade e reduzir o teu risco ao mesmo tempo, tu tem que ter sempre investimentos em queda na tua carteira. Por quê? Porque tu vai ter investimentos em alta também. E aí tu pega uma parte disso que está subindo, vende e compra justamente aquilo que está caindo. Tá maluco, Vinícius? Vou comprar o investimento que está caindo? Como assim? Eu quero comprar o que está subindo. É por isso que 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa. A hora que o investimento está subindo, é a hora de começar a vender ele. A hora que ele está caindo, é a hora de começar a comprar. Por quê? Porque os investimentos se comportam em ciclos. Ciclos. Ciclos de queda, ciclos de alta. Eles passam por ciclos. Se durante as quedas tu estiver comprando e durante as altas tu estiver vendendo, como é que tu vai perder dinheiro? Não tem como. Nem que tu tente. Não tem como tu perder dinheiro. Entende? E se tu faz esse processo, tu potencializa a tua rentabilidade. Sabe por quê? Porque no todo tu freia as quedas. E tu consegue impulsionar os teus ganhos. Por quê? Tu está sempre vendendo aquilo que está subindo, ou seja, colocando lucro no bolso e comprando aquilo que está caindo. Aquilo que está barato, que posteriormente, no momento que o ciclo inverter, tu vai fazer o quê? Aquilo que tu estava comprando, tu começa a vender. O que tu estava vendendo, tu começa a comprar mais barato. E tu faz tudo isso sequencialmente.